A CIDADE NO BRASIL Nunca desenho o meu nariz direito? Rider! Boa prisão! Vou sentir falta da sua risada! A CIDADE NO BRASIL Enfim, só... Quem está aí? A CIDADE NO BRASIL Oi... Seguinte, escuta aqui. Eu não queria apelar pra violência, mas você não me deixa a escolha. Acho que isso vai doer. Você vem, Loura! Melhor dia da minha vida! Joga o cabelo!